A política tributária parecia uma coisa impossível, sabe? E o Haddad foi costurando o Crispiniano, o companheiro Guimarães, o companheiro Jacques Wagner, o companheiro Padilha, foram conversando ali, conversando ali, tem uma coisa a mais aqui, uma coisa a menos ali, você vai tirando, daqui a pouco tem um formato de uma política tributária aprovada, que tem como objetivo baratear a quantidade de imposto, diminuir, sabe? Tipificar com coisas menos burocráticas e fazer com que a gente, cobrando menos, arrecade mais, porque todo mundo vai ser obrigado a pagar. É isso que está acontecendo no Congresso Nacional. Eu tenho conversado com o Pacheco, eu tenho conversado com o Lira, eu tenho conversado com os líderes. Ora, o que eu sinto, o que eu sinto, na verdade, é que as pessoas estão com muita boa vontade de fazer as coisas acontecerem. A participação do governo, você pode ter o Ministério. Agora, não é o partido que quer vir para o governo que escolhe o Ministério. Quem escolhe o Ministério é o Presidente da República. Quem indica o Ministério é o Presidente da República. Quem oferece o Ministério é o Presidente da República. E eu acho plenamente possível.